Ela vem com papo de amor, nesses papo eu não me iluto Relacionamento sério, não quero, sou vagabundo Eu só quero comer sua tcheca, comer suas amigas, comer todo mundo Eu só quero comer sua tcheca, comer suas amigas, comer todo mundo Eu só quero comer sua tcheca, comer suas amigas, comer todo mundo É a bunda que já bateu, é a bunda que vai bater Se sua amiga reclama, vou comer ela depois Eu só quero comer sua tcheca, comer suas amigas, comer todo mundo Vou comer ela depois você Você, 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 vou comer ela depois você DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelan